Ela partiu, sabe moço, mas ela era tão boa, tão boa para mim Eu não fiz nada não, eu não fiz nada não, não sei porque ela me deixou na mão Mas o amor sendo assim é amizade, o coração da gente chora por chorar Mas o amor sendo mesmo de verdade, sabe moço, é de amargar Ela partiu, sabe moço, mas ela era tão boa, tão boa para mim Eu não fiz nada não, eu não fiz nada não, não sei porque ela me deixou na mão Mas o amor sendo assim é amizade, o coração da gente chora por chorar Mas o amor sendo mesmo de verdade, sabe moço, é de amargar Mas o amor sendo mesmo de verdade, sabe moço, é de amargar Mas o amor sendo mesmo de verdade, sabe moço, é de amargar Mas o amor sendo mesmo de verdade, sabe moço, é de amargar Agora eu fiz nada não, eu fiz nada não, eu fiz nada amizade, sabe moço, é de amargo